Olá pessoal, tudo bem? Antes de você ouvir a canção, se você não foi inscrito, por favor, se inscreva, curta a canção e comente se você já conhecia. Deus abençoe a sua vida. Ótimo hino. Oh, que tão precioso o sangue meu Senhor verteu, quando para resgatar nos padeceu. Oh, que tão precioso o sangue fala-nos de paz, tudo quanto a lei exige satisfaz. Oh, que tão precioso o sangue traz-nos salvação, Deus por ele dá aos crentes o perdão. Oh, que tão precioso o sangue do meu Salvador, pois que a todos manifesta seu amor. Oh, que tão precioso o sangue que liberta os réus, porém o tempo entra lá nos céus. para que outras pessoas também possam aprender. Fique na paz do Senhor e um forte abraço do Memória Musical.